Já é lei, fim das dívidas, lei do super endividamento Pois é, decisão surpreendente que foi tomada e vai impactar você que está endividado Recado antes, Deus deve ser louvado em todo o momento Desde o nascer do sol até o pôr do sol Salmo 113 E é isso que eu acho que a gente tem que fazer Louvar a Deus, colocar a Deus diante de todas as coisas Eu estou vendo aí muitas pessoas na internet, nos diálogos, nas discussões Com ódio interno, com uma mentalidade de uma pessoa que passou a odiar o irmão por questões políticas Irmão deixou de conversar com irmão, pai deixou de conversar com filho E o principal, a essência, que é o louvar a Deus Desde o nascer do sol até o pôr do sol Está ficando esquecida Será que vale a pena? Reflete comigo Será que vale brigar por essa questão política? Será que vale essas manifestações que estão tirando a vida de pessoas? De crianças, de idosos De cidadãos que realmente acreditam num Brasil melhor Será que isso está valendo a pena? Reflete comigo Tá bom? Mas vamos lá O assunto aqui é superendividamento Pessoal Existe uma lei Que é a chamada lei do superendividamento E você pode se beneficiar através dela Fazendo um plano de recuperação do seu crédito Como? É o seguinte Digamos que você deve aí o seu aluguel A energia Tudo que é de consumo, tá? O aluguel A energia Aí você tem empréstimo consignado Você tem empréstimo consignado Você tem também empréstimo pessoal Você tem cartão de crédito Cheque Essa é a maior bomba Que todo trabalhador Que todo cidadão brasileiro tem É as questões das dívidas bancárias Hoje Hoje é o que mais pesa O bom e velho crediário Comprou aquele celular no crediário Lá das Casas Bahia Não está dando conta de pagar Pois é Você vai juntar todas essas dívidas E vai falar Olha Calculando aqui o que eu estou devendo Se eu chamar minha mulher de bem O banco toma E não sobra dinheiro nem para mim comer Então Eu vou precisar pedir socorro Pedir ajuda Aí é onde entra a lei do superendividamento Você vai calcular todas essas dívidas E vai mostrar A sua dívida mensal Quanto que você está devendo Então vamos lá Olha Doutor Sandro Eu recebo R$1.500 por mês R$1.500 Beleza Desses R$1.500 Doutor Sandro Eu estou devendo R$1.300 Só me sobra R$200 R$1.300 por mês Esses R$200 por mês É o que a gente pode chamar de mínimo existencial O que sobra para você sobreviver R$200 por mês É ridículo Não dá para você sobreviver Então você vai fazer o cálculo Mostrar para o juiz O que você deve E hoje A tese aceita Pelos juízes É de que você pode comprometer Até 30% da sua renda Ou seja Se você ganha R$1.500 As suas dívidas Deviam estar na faixa Dos R$500 Não podia passar disso Então se você apresentar um plano para o juiz Que você pode pagar R$500 Ou até um pouco mais R$600 por mês Você vai fazer um plano Vai pegar todas as suas dívidas Fazer um planejamento E falar Olha Eu quero pagar isso aqui Em 5 anos parcelado O juiz Pode permitir que você tire juros Multa Vai facilitar a sua vida E eu estou vendo Muitas decisões favoráveis Nesse sentido Tem um ano Que essa lei já está em vigor Tem um ano Que essa lei Já está valendo E eu tenho certeza Que você não deve ter visto Muita notícia nos jornais Tentando te alertar Dessa lei Sabe por quê? Porque quem banca os jornais São os bancos E os bancos Não querem que essa notícia Venha à tona Só que O senhor Paulo Guedes Dentro da sua maldade Porque isso aqui é maldade É canalice Um cara que ganha milhões De rios de dinheiro Não tem condições De entender O que o pobre brasileiro O cidadão brasileiro O que rala mesmo Que põe a cara a tapa Passa Ele Edita um decreto Junto com o Bolsonaro E nesse decreto Ele faz Duas coisas Canalhas Uma delas Tira Todas as dívidas Bancárias Pois é Tirou o consignado A lei fala Que pode qualquer dívida Fez um decreto E no decreto Ele fala Que o consignado Não pode No decreto Ele fala Cartão de crédito Não pode No decreto Ele fala Que cheque especial Não pode Ou seja Blindou Os bancos Mas se o maior Problema De superendividamento Da população brasileira É banco Por que Que ele blinda Os bancos Da lei Do superendividamento Tá louco Cabiruleibe Não tem lógica Segundo ponto E aqui É de De arrancar A unha do dedo Ele me diz Que o mínimo existencial Lembra que eu te falei Que o mínimo existencial É aquilo que tem que Sobrar pra você Olha eu fiz assim Eu fiquei escuro Mas é porque lá É mais bonito que eu Tá Mas o mínimo existencial O que tem que sobrar Em dinheiro pra você Trezentos e três reais Se sobrar Trezentos e três reais Pra você Em dinheiro Pra você pagar aluguel Pra você pagar Remédio Comprar leite E o resto Com trezentos e três reais Por mês Você vive Vive bem Você já tem um mínimo Você já tem dignidade existencial Canalha Tá Me desculpa aqui Mas é canalha Esse decreto Já tá sendo questionado A última vez Que eu fui em Brasília Que eu estive em Brasília Eu estive Com os representantes Da Defensoria Pública Da União A gente sentou A gente teve uma Uma reunião Sobre essa demanda E eles Eu não tenho legitimidade Eu fui só O denunciante Deram entrada Numa ação Junto ao STF Questionando esse decreto Pedindo a inconstitucionalidade Desse decreto Então se hoje Você Que tá me assistindo Tá super endividado Você ainda pode entrar E pedir A inconstitucionalidade Incidental Ali dentro do projeto Porque já existe Porque já existe Até uma discussão No STF Mas não para por aí Começou um governo De transição Iniciou-se um governo De transição E nesse governo De transição Começou Agora A discutir Aqueles temas Que foram promessas De campanha E um dos temas Que foram promessas De campanha Foi O combate Ao super endividamento Já tô com Um ofício pronto Uma carta pronta Onde foi direcionado Para o novo governo O pedido De revogação Desse decreto Canalha Que foi editado Aqui A gente vai começar A separar Aqui a gente vai começar A dividir As crianças Dos adultos Tá Quem tem consciência De que Esse decreto É ruim E independentemente Da sua ideologia E aqui A gente vai começar A separar Também Os mentirosos Dos verdadeiros Porque foi promessa De campanha Prometeu Para poder ganhar Que trabalharia A questão Do Super endividamento Olha que bonito Aqui pessoal Legal Gostei Era promessa De campanha Será Que vai cumprir Porque se não cumprir Logo de início Já não começar A cumprir Tem que ter oposição E oposição Ferrenha E outra As máscaras Caem Então Esse pedido Vai ser enviado Para acabar Com esse decreto Sabe É Absurdo E a gente Vai estar Indo Para Brasília E vai ser Uma pauta Que a gente Vai cobrar Então se você É um cidadão Super endividado Que está Passando Por isso Nos apoie Nessa empreitada Porque aqui A gente não tem Político de estimação A gente tem Cobrança E a cobrança Precisa ser feita A lei Aprovada Sancionada Tem que vigorar Tem que vigorar Dentro Da Da vontade inicial Que era realmente Tirar o cidadão Do super endividamento Tá bom? Compartilha aí Manda para mais pessoas Tá bom? Abraço E Curte a imagem aí Abraço